Agora eu tenho uma dica muito legal pra você que pratica esporte, amador, profissional, tá precisando de equipamento, você vai encontrar tudo e um pouquinho mais aqui na Diana Esportes. Em São Bernardo tem outras lojas também. A loja é muito grande, você encontra desde material de caça e pesca, até bicicletas, pranchas, você encontra de tudo. Peso, tênis também de tudo, né, Rosi? De tudo. Olha, eles têm aqui um tênis que é a cara do seu pé. Traga o seu pé aqui na Diana, que olha, tem vários modelos. Um Reebok, por exemplo. Tá aqui, um Reebok Aurora, modelo feminino, tudo de couro, R$ 75,00. R$ 75,00? Isso. Hum, que legal esse preço. E esse Reebok aqui? Um Reebok Rápido, R$ 50,00. R$ 50,00, pra correr legal esse, hein? Pra correr. Bom preço também, e você encontra vários modelos da Reebok e também de outras marcas. Tem aqui um ASIC Gel 123, vindo R$ 70,00. R$ 70,00? R$ 70,00. Levinho esse tênis, né? Levinho, pra corrida, unicef. Mizuno, você tem Mizuno? Mizuno. Esse modelo qual é? Modelo Elite, R$ 85,00. R$ 85,00. Tem várias cores também. Várias cores. Nike? Nike, um preço de arrasar. Um Nike legal. Um Nike de couro. De couro esse? RUNWake, R$ 30,00. Você tá brincando? Não, eu estou. De couro? R$ 30,00 levinho desse jeito? Super leve. Olha que legal. Tem vários modelos, tem bolas também. E a forma de pagamento, você pode dividir, né? Em quatro, cartão de crédito. Ela tá bonita de verde, não tá? Pra verde perto, né? Vai, cartão de crédito em quatro vezes. Quatro vezes. Desconto tem também? É só dar uma choradinha com o nosso gerente. Tá vendo? Tá vendo? Várias lojas, Center Norte. E aqui em São Bernardo, no Shopping Metrópole. Diana Esportes, na Praça Samuel Sabatini, 200 na loja 39. Telefone? 414-1976. Essa promoção vale pra você. E é de segunda a sábado, horário de shopping. Não perca.